Primeira tentativa Ó deuses antigos de meus ancestrais Chama acesa em meu coração Meu refúgio tu és, ó terra sagrada Início e fim de minha jornada Ó deuses antigos de meus ancestrais Despertei a chama em minha alma Meu refúgio tu és, ó tribo sagrada Início e fim de minha jornada Ó deuses antigos de meus ancestrais Inspirei a chama em mim Meu refúgio tu és, ó saber sagrado Início e fim de minha jornada Pela voz de Hérion enoada Agradecemos a nossa morada E rogamos, meus céus A nossa toada Ó deuses antigos de meus ancestrais Ó deuses antigos de meus ancestrais